Fala, meu aluno do sétimo ano. Hoje, galera, a gente vai estar entrando no tópico 4, que é a parte de equação especial. Mais à frente, quando você estudar esse assunto, vai aprender, na verdade, que a forma que eu vou resolver a partir de agora, nada mais vai ser do que resolver por proporção. Mas como você ainda não sabe o conceito de proporção, então o livro chama esse processo, essa forma de resolução, de equações, como resolução em cruz. Ou em X, se você achar melhor. E aí, nesse sentido, a gente vai estar vendo essa técnica para hoje. Então, bora lá comigo, lembrando que essa parte que eu estou estudando, ela consta no teu tópico 4, da unidade 3, página 108 e 109. Não te preocupa que o assunto é integral do teu livro. Mas ainda assim, como sempre, eu vou estar mandando para você ter acesso a esse vídeo, em forma de slide, que é para você ter acesso a tudo o que foi passado lá. Está certo? Então, bora começar aqui comigo. Então, olha só. Quando a gente pensar em equação especial, essa forma vai nos interessar aqui. Quando você tiver uma igualdade entre duas equações, na verdade, uma equação, e que uma delas tenha variado, que é para essa equação, basicamente uma igualdade entre duas razões, tá? Esse formato aqui vai ser chamado para a gente de equação especial. E como eu te falei mais à frente, ele vai ter um nome de proporção, quando a gente dá isso aí com mais, que for sinal é o nosso próximo tópico de assunto para finalizar. Está certo? Então, olha só. Como é que a gente faz para resolver? Inicialmente, a gente vai utilizar a mesma ideia de quando você resolver equações. Como? Então, o objetivo não é a chávula X? Lembra lá? Então, o que é que você fazia? Podemos usar a ideia de operação inversa duas vezes. Como? Na primeira, eu tenho a fração X sobre 15, e eu quero isolar primeiramente o X. Quem está atrapalhando esse 15? Então, olha o que eu vou fazer. O 15 que está o quê? Dividindo, ele vai passar multiplicando. Nesse sentido, olha o que formou. 6 sobre 9 vezes 15. Mas percebe que ainda tem o quê? Ainda está na forma de divisão. Então, a gente pode fazer mais um arranjo aí. Pegar o segundo membro, 6 sobre 9, e utilizar nele a operação inversa. Se esse 9 estava dividindo, ele passa aqui multiplicando do outro lado. Com isso, se vocês percebem, a gente chega nessa equação, na forma original que a gente está acostumado. Ou seja, fugindo da ideia de fração. Porém, esse método do jeito que foi assinado, ele parece ser confuso. Mas se você utilizar essa proposta aqui da multiplicação em cruz, que é a técnica que ele vai ensinar hoje, fica bem fácil de entender. Como é que você vai fazer? Simplesmente, sempre que você olhar que tem uma igualdade entre duas frações para resolver em cruz, é só você fazer o quê? Multiplicar aqui. Olha aí comigo. Multiplica a parte da letra e coloca no primeiro membro. Então, ficaria assim. 9 vezes X, permanece a igualdade e depois multiplicar 6 vezes 15. Com isso, você tira a forma de divisão e coloca na forma de multiplicação. E ao chegar nesse formato, daqui a gente já está acostumado. Lembra lá como é que faz? Resolve primeiro a multiplicação. Olha aí. 6 vezes 15, 90. E aí, como eu quero achar o valor de X, lembra? O 9 aqui está multiplicando. Então, para ele sair, vai passar o quê? Dividindo na forma de fração. Quando eu fizer essa divisão aí com calma, 90 dividido por 9, ele dá exatamente 10. E aí, eu cheguei no que a gente chama de solução da nossa equação. Está certo? E esse é o formato de equação especial. O livro não perde muito tempo fazendo muitas questões. Ele já coloca o quê? Basicamente, isso aqui te dizendo o quê? Que a multiplicação, inclusive, ela pode ser utilizada em todas as equações do tipo do exemplo. Ou seja, quando você tiver duas frações e uma igualdade. E esse tipo de equação, ele vai surgindo na resolução de diversos problemas a partir de agora para a gente. Por isso, é interessante a gente conhecer de uma maneira rápida. E que maneira rápida é essa, professora? É justamente a multiplicação em cruz, que é essa que eu acabei de fazer para você lá. Como eu te disse, o livro, ele não perde muito tempo fazendo muitas questões. Ele já passa pela atividade. Para que tu tenha as condições melhores de resolver, então, vou pegar e vou resolver com você. a primeira questão da tua atividade, pense e responda. Está na página 109. A primeira questão já tem quatro itens. Vou resolver cada um para você e aí os próximos esses ficam para você tentar lá, tá? Então, olha lá. Vai comigo aqui. Fazendo o mesmo procedimento. Ele quer que nós utilizemos a multiplicação em cruz. Então, o que eu vou fazer de preferência, professora? A multiplicação em X é interessante, ou em cruz, que você faça aqui. Coloque do primeiro membro sempre a variável que está com o X. Pode perceber que eu vou começar por aqui. Então, ficaria assim. 21 que multiplica X, abaixei o igual. 14 que multiplica 6. Novamente, faço a multiplicação aqui. 14 vezes 6, 84. E por fim, como eu quero achar o valor de X, a gente já aprendeu, eu tenho que tirar tudo que está atrapalhando o meu X de ficar sozinha. Quem está atrapalhando o X de ficar sozinho é o 21. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. E ao fazer a divisão aqui, que é uma divisão exata, 84 dividido para 21, ele dá exatamente 4. Está certo? E a gente já resolveu mais um exemplo da nossa equação em forma de cruz. Então, é sempre esse procedimento? Sempre. Sempre vai ser assim. Quando você pegar a equação que tem esse formato, você aplica diretamente a multiplicação em cruz. é a técnica mais fácil para se resolver. Professora, tem uma outra forma de resolver esse tipo de equação? Tem, gente. Só que seria pela ideia do MNC, tirando os treinadores, chamando eles de treinadores comuns, e aí fazendo toda aquela operação. Mas é muito mais trabalhoso. Por isso que eles criaram essa técnica aí, que ajuda muito mais você a resolver sem ter esses grandes problemas aí, que é pelo MNC. Então, bora lá no exemplo B. Novamente, eu vou começar multiplicando pelo X. Então, vai ficar 27 que multiplica X. Pode perceber que eu sempre falo para o número e a letra, e não a letra e o número. Então, é uma questão de organização. Na equação, quase sempre o número vem na frente da letra, e não o contrário. Então, aqui, 9 vezes 18. Multiplicando aqui, 9 vezes 18 dá 162. Ao dividir por 27, essa divisão aí também é exata da 6. Está certo, gente? Então, novamente, eu fiz para ti um exemplo utilizando a multiplicação em cruz e mostrando para você como não tem grande dificuldade. Lembrando, você sabendo resolver a equação, todo o resto que vai surgindo fica simples, tá? Mas se você ainda não aprendeu a técnica de resolução de equações, volta lá nos vídeos anteriores, não te esquece e vê como é que é o processo passo a passo para poder você voltar a entender melhor esse aqui, tá? Todos os vídeos estão lá no canal, é só você procurar pelos tópicos que estão no teu livro que aí você vai ver todos os passos a passo lá da resolução. Então, continuando aqui, agora lá para o exemplo C. Olha aí, ó. 12 está para a X, assim como 3 está para a 7. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Adivinha? Como aqui, ó, assim, olha só que você perceba, o X está para essa posição, então, eu não vou começar fazendo 12 vezes 7, vou começar fazendo 3 vezes X. Olha aí, ó. Quero que você enxergue que a ideia é você sempre começar no primeiro membro, primeiro membro é tudo que está na primeira igualdade antes aqui, ó, com a variável, tá? Então, ficou 3 que multiplica a X, 12 que multipliquei 7. Abaixei o 3X, 12 vezes 7 dá 84. Mas não te esquece que eu não quero achar o valor de 3X, eu quero achar o valor de X. Então, para eu tirar esse 3 que está atrapalhando, ele vai passar o quê? Dividindo para o outro lado. Então, fazendo a divisão que também é exata, ó, 84 dividido para 3 é 28, tá? E, novamente, tá? Eu tenho aqui para você a nossa, né? A nossa resolução aqui, tá certo? Então, continuando lá. Esse formato. Pode perceber que eu vou começar por aqui, por quê? Ah, onde está a letra? Então, ficou 15 vezes X, 2 vezes 90. 2 vezes 90, gente, dá 180. E, ao dividir 180 por 15, já que eu quero achar o valor da variável X, e para ela ficar sozinha, quem estava atrapalhando era o 15, passei dividindo. E, ao fazer a divisão, olha aí, ó, 180 que dividir 15 é exatamente 12, tá certo? E aí, com isso, gente, eu escrevi para você aí todos os quatro exemplos que nos interessaram para que você tenha condições agora, né, de fazer as atividades que estão na página 109 de continuação lá, tá? Então, vai lá, resolve as questões que têm a ver com esse processo aí, com essa técnica, e até o final da semana, claro, eu vou estar mandando para você a solução de todos esses exercícios que foi mandado, tá certo? Então, é isso, galera. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!